PJ da Mídia PJ da Mídia Direto de sol, porta-feira O Alito, gravações Vem gravar e enxergar os CDs do ré A caminhão do brega eu vou que vou Apertar A brabo bailar começou Eu de catim, ela me chamou Pro beijo Safada Eu tô passando a mão a castigar Viva lá, viva lá, viva lá Eu tô de arraia Eu vou Viva lá, viva lá, viva lá Em nome de Sankler CD Fabrício 5080 Vem gravar aí PJ da Mídia PJ da Mídia Tamo junto 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 Obrigado.